Alô, alô, Caruaru! Caruaru! Dia 11 nós vamos nos encontrar no Alto do Moura. Eu vou estar chegando de paraquedas pra fazer um forró massa e eu espero vocês. Dia 11, no Alto do Moura, eu, Valdones, estarei pousando de paraquedas pra tocar e cantar juntos os sucessos que fizeram e fazem parte da minha história. Vamos nessa, Caruaru! Caruaru!